E não há nada para comparar, para poder lhe explicar, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Beto Carlos foi muito feliz ao compor esta música. Muitas vezes nos faltam palavras para expressar os nossos sentimentos. Mas nessa data, desejamos a vocês que não são super-heróis, mas os melhores seres humanos que nos prepararam para a vida. Parabéns! Muita luz, amor e que o universo retribua todas as coisas maravilhosas que vocês nos proporcionam. A TV Candidés deseja aos pais presentes e onipresentes um feliz dia dos pais. Muita luz, amor e que o universo retribua todas as coisas maravilhosas que vocês acham r�ando. Ir assim, vamos lá. Sai, tchau! Obrigado.